Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. É um programa da Canção Nova, essa TV católica que fica 24 horas no ar e que tem o objetivo de levar a você aquilo que está no coração da igreja. A doutrina católica, todas as coisas que o Espírito Santo, nesses dois mil anos, foi ensinando para a igreja. Muito bem, vamos começar rezando como nós fazemos sempre, pedindo a Deus nesta noite a sua graça e a sua bênção. Lembrando daquilo que Jesus diz, não é? Sem mim nada podeis fazer. Não adianta querer trabalhar sem a graça de Deus que nada vai para frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Tudo será criado. Renovareis a paz e a terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Mas é que nesta noite apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, dá-nos a vossa bênção e a vossa graça. Que tudo seja nesta noite, Senhor, conforme a vossa santa vontade, para a vossa maior glória, edificação da igreja, salvação das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós, sem nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero cumprimentar os nossos amigos e amigas que estão presentes aqui no nosso auditório. Temos aqui amigos de São Paulo, capital. Colorado do Oeste em Rondônia, não é Colorado nos Estados Unidos, é Colorado do Oeste em Rondônia. Sejam bem-vindos. Ouro Preto do Oeste em Rondônia, porque tem também Ouro Preto de Minas. São Carlos, São Paulo, Teresópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Vargas e A Paulista, São Paulo, Russas no Ceará, está ali, Botucatu, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, Conselheiro, Lafayette, Minas Gerais, bem-vindos. Araraquara, São Paulo, Pachoeira Paulista, aqui em São Paulo, Maceió, Alagoas, Montanhas, Rio Grande do Norte, Santo André, São Paulo. Muito bem, e hoje nós vamos ter um programa diferente. Eu já tinha anunciado dois programas anteriores, que hoje eu iria entrevistar aqui Dom Fernando Rifan, que é bispo em Campos, de Esgoita Casas, no Rio de Janeiro, e que é da Administração Apostólica, São João Maria Vianel. Então, vamos ter uma conversa aqui. Temos muitas coisas boas para a gente conversar. Dom Rifan tem, coloca sempre boas matérias na internet, eu recebo semanalmente suas matérias. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje um pouco. Eu gostaria de, rapidamente, apresentar aqui alguns dados do Dom Fernando, para que vocês possam acompanhar. Dom Fernando tem 41 anos de sacerdócio. 13 anos de episcopado, 13 anos de bispo, formado em filosofia e teologia eclesiásticas, tem curso de inglês, francês, hebraico, bíblico, e toca violão e teclado. É isso mesmo, Dom Fernando? Odeon. Odeon. Acordeon e teclado? Que beleza. Está aí. Depois o site do Dom Fernando, também o e-mail, vai aparecer aí, na tela do seu televisor. Dom Fernando, muito prazer, muita alegria em recebê-lo aqui. Fique sentado. Prazer é nosso. Eu, há muito tempo, queria trazê-lo aqui. Nós já nos conhecemos, há um tempo atrás, aqui na Canção Nova mesmo, né? Eu tive a oportunidade de estar em Campos, já umas duas vezes, desde Dom Roberto Guimarães, agora com Dom Roberto... Bás. Bás. E, então, eu gostaria, sobretudo, porque, em Campos, o Goetacara tem dois bispos. Não é um titular e um auxiliar, não. Dois bispos titulares. Certo, Dom Ivan? Um é bispo da diocese de Campos, do Goetacara, e o outro é bispo da administração apostólica. Mas, Dom Ivan, antes do senhor começar a explicar isso, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua vida. Quem é o senhor? Nasceu aonde? Por que foi ser padre? Vou responder igual João Batista, eu sou uma voz, né? Uma voz que clama no deserto. Uma voz que clama no deserto. Bom, eu nasci em São Fidelis, no estado do Rio de Janeiro, perto de Campos, 48 quilômetros de Campos. Meus pais eram pessoas simples, meu pai era bancário, foi alfaiate, depois foi bancário, minha mãe era dona de casa e florista, fazia flores e grinaldos de noivo, essas coisas. Eu sou filho único, só eu, não tenho irmão, nem irmã, só eu. E deixaram o senhor ir para o seminário? E deixaram ir para o seminário, com uma oferta bem feita, né? Eu acho que Deus vai, abençoou, eles já estão na eternidade, mas Deus abençoou o sacrifício que eles fizeram, oferecendo o filho único para Deus. Eu entrei no seminário com 12 anos de idade, seminário menor. Doze anos? Doze anos. Não existe mais isso, né? Existem alguns. Atualmente, o seminário menor pega o ensino médio, basicamente pegava desde o primeiro grau, não é? Então, eu entrei com 12 anos. Padre Jonas entrou no seminário aqui na Avenida, com 10 anos de idade. Exatamente, antigamente 10, 11, 12 anos. Que coisa, né? Então, eu entrei e fiz o seminário até o fim, fui ordenado com 24 anos, ordenado na Catedral de Campos, pelo bispo Dom Antônio de Castro Maia, que era o bispo da ocasião. Foi em 8 de dezembro de 1974, Imaculada Conceição, que é a minha padroeira, portanto. E assim, mas minha infância foi normal, estudei no Colégio Católico, que era o Colégio da Diocese. Depois fui para o seminário, também um curso normal de seminário, com todas as dificuldades que todo mundo tem, no seminário, vocação, aquilo tudo, mas, graças a Deus, a vocação é pura graça de Deus. E para o ministério, e o sacerdócio é um carisma, né? E todo carisma é um dom de Deus para a utilidade dos outros, e não para si mesmo, né? Isso aqui é o carisma. Então, o sacerdócio vem a ser o carisma. E ministério vem do latim, né? Minister, ministrare, quer dizer servir. É o serviço ao povo de Deus. Porque, como dizia bem São João Maria Vianney, o padre não é padre para si, ele é padre para os outros. O padre não pode dar a si mesmo a absolvição. Então, ele tem que pedir a absolvição a outro padre. Então, logo, o padre, ele é para os outros. É um carisma, e a gente agradece a Deus. Eu já tenho 41 anos de padre, né? Agradeço a Deus por todo o bem que Deus fez e a igreja, por meu intermédio, sem mérito nenhum meu, porque é um carisma, né? Que é dado para a igreja. Bem, depois eu adenei padre, fiquei trabalhando como pároco, fui pároco durante 10 anos. E depois, agora, teve aquela situação difícil lá na diocese de Campos, aquele problema todo, que o bispo tirou os padres da paróquia, enfim, tudo foi consertado, graças a Deus, chegou a um final feliz no ano 2002, quando o Santo Padre e o Papa, para resolver aquela divisão, porque houve uma divisão na diocese, então, ficou um grupo de 25 padres separados dos outros, continuaram a atender, muita gente, então, para resolver essa situação, o Santo Padre e o Papa, São João Paulo II, criou essa administração apostólica, que é uma diocese pessoal, para todos os católicos e padres ligados à forma antiga do rito romano, aquelas tradições litúrgicas, para poder conservar essa tradição e em perfeita comunhão com a igreja. Então, solucionou aquele problema de divisão. Eu queria aproveitar a sua experiência, a sua vida, e colocar aqui uma pergunta um pouco antes dessa explicação. Muitos padres, acho que da sua geração, da geração do senhor, deixaram o sacerdote, a gente dizia, deixaram a batina, que antes todos usavam a batina. Muitos padres que foram professores meus, mas padres assim que eu achava com convicção, com vocação, muitos deles deixaram a vida sacerdotal logo depois do Conselho Vaticano II. O que aconteceu? Foi um erro de seminário? Foi um... O que houve? Houve uma... Foi uma crise que a gente chama de crise pós-conciliar. Ou seja, muita gente interpretando mal o Conselho Vaticano II achou que tudo estava... Ia começar uma nova igreja e aquilo tudo para trás não valeu mais nada. E até um arcebispo falou comigo, olha, no meu tempo de seminário, não posso conseguir, todo mundo dizer, vamos sair todo mundo, a igreja vai acabar, vamos embora todo mundo. Então, ele falou assim, não, eu vou ficar, eu quero ser padre. então, houve uma crise de identidade. É verdade que o Paulo VI disse que a fumaça de Satanás entrou na igreja? Exatamente. essa é a fumaça que turvou os olhos de muita gente. Porque o pessoal, interessante, esses dias um padre estava me dizendo que ele foi fazer uma palestra para os padres antigos, mais de 60 anos, sobre o concílio. Um padre que é doutor e tudo, ele falou, senhora, eu peço desculpa porque eu vou falar para os senhores coisas que eu, os senhores devem saber muito melhor do que eu. Pois os padres disseram para ele, não, senhor, nós não sabemos nada do concílio. Para nós, o concílio foi tirar a batina e tirar as imagens da igreja e virar, e virar para o povo, só isso. É, mesmo. Ou seja, um conceito errado do concílio. E daí, em nome do concílio, muita confusão foi feita na igreja. Muito. É aquilo que o Papa Bento XVI dizia, está errado achar que a igreja começou de novo. Não, é toda uma sequência, a igreja é a mesma. A igreja não pode perder a sua identidade, senão ela deixa de ser a igreja católica. Ele disse uma coisa muito interessante, logo que ele renunciou, um pouco antes ou depois, não, quando ele renunciou, ele foi fazer uma despedida lá, acho que do clero de Roma, ele falou uma coisa muito interessante, que houve dois concílios, um concílio da igreja e um concílio da mídia. O concílio da mídia foi o que estragou tudo. E aí, o que ficou na imagem do povo era o da mídia. Não é? O pessoal tirou as imagens todas da igreja, ah, foi o concílio que mandou. O pessoal parou de rezar o texto. Não, hoje não reza mais o texto porque o concílio mandou. Pararam de rezar o texto. Queimaram os confessionários. Acabou a benção do Santíssimo, não tinha mais a benção do Santíssimo. Por quê? Porque o concílio mandou. E é tudo falso. Mas, graças a Deus, está voltando tudo isso. Graças a Deus, o Bento, tanto o Papa São João Paulo II começou a pôr essas coisas em ordem, como principalmente Bento XVI, que também tinha sido o teólogo dele, graças a Deus, colocou com o seu magistério explicando o que é a interpretação. E muita gente foi vítima, como esses padres que o senhor falou aí, muita gente foi vítima da crise e acabou só sobrando. A igreja já passou por muitas crises, desde o começo. As perseguições, as heresias, o protestantismo, isso tudo já aconteceu, mas é a igreja mesmo. Investidura leiga, teve muito... O imperador se metendo, o imperador se cristão. Agora, Dom Rifão, vamos entrar então agora na... onde o senhor estava começando. Aqui no Brasil, a crise pós-conciliar mais difícil foi exatamente em Campos, com o Dom Antônio. O que aconteceu? Explica um pouco para o povo e o que acabou surgindo. Hoje nós temos vários, vamos dizer, segmentos que separaram um pouco da igreja e que muitos voltaram. Tipo os arautos, por exemplo, era um segmento que voltou. Explica um pouco toda essa coisa desde o começo, que eu penso que muita gente não entende. É, então, houve esse choque duas vezes da igreja pós-conciliar. E o que é interessante, tanto os modernistas, ultramodernistas, como os ultratradicionalistas têm a mesma interpretação. O concílio foi uma ruptura. Interpretação errada. Ruptura, começou uma nova igreja. Então, considerando o concílio como uma ruptura, os modernistas diziam tudo que está para trás não vale mais nada, comecemos tudo de novo. e os tradicionais diziam, bom, já que é uma ruptura, daqui para frente não vale nada, fiquemos só com o passado. As duas interpretações estão erradas e todos consideram uma ruptura. Na verdade, não é isso. Nós temos que considerar como sendo uma continuidade, corrigindo as falsas interpretações que muita gente dá. Então, nessa época, Dom Antônio de Castro Maia foi nomeado para campus em 1948. Foi o mesmo ano que o Papa Pio XII escreveu a Mediator Dei, a encíclica sobre a liturgia. E Dom Antônio sempre se pautou muito pela obediência ao magistério da igreja. O que ele passava para a gente era isso. E ele foi bispo de campus durante 33 anos, até 1981. Bem, e ali ele conservou aquela tradição toda, disciplinar, seminário, e também conservou a missa na forma antiga. Latim. Em latim e na forma antiga do rito romano. Achava, isso não foi proibido, não pode ser proibido. E ele escreveu a Roma para o Papa e continuou. Ele continuou com a forma antiga. Então, em muitas igrejas de campus se celebrava a missa na forma antiga. Mas também muitas igrejas celebravam na missa atual. Então, Dom Antônio permitia as duas coisas. Embora ele, pessoalmente, celebrasse na forma antiga do rito romano. E não era proibido, né? Não, não era proibido. Agora, Bento XVI, quando ele escreveu o Sumoro Potif, ele disse que nunca foi proibido e nem podia ser a missa, porque a igreja não pode dizer que é proibido um rito que durou 400 anos adotado na igreja. Nem pode dizer que é um rito ruim, um rito que santificou a igreja durante 400 anos muito santos. Porque muita gente vai dizer, não, aquela missa antiga ninguém entendia nada. Espera aí, você vai dizer que Santa Terezinha não entendia nada de missa? Que Santa Tereza de Jesus não entendia nada de missa? Como não entendia? Só porque era em latim, os santos, todos que viveram esses quatro últimos séculos, e se for olhar exatamente, é desde São Gregório Magno, portanto, desde os primórdios da igreja, o cânon romano, o Papa Paulo VI diz que o cânon romano que é usado na missa da forma antiga é desde o século IV. Portanto, é algo da tradição da igreja, que a missa, ela revive toda uma tradição da igreja. Por isso que na missa, por exemplo, que eu celebro que é a missa em latim, você tem as línguas dos primeiros cristãos, você tem o latim, que é a língua dos primeiros cristãos, você tem o grego, o kirieleison, por exemplo, que é grego, que era o koiné, que era a língua falada pelos primeiros cristãos, e tem o hebraico, por exemplo, o amém, o amém, essas coisas, é do hebraico, são línguas também, as primeiras três línguas. vou ter que interromper o senhor um pouquinho por causa do intervalo. Sabe como é que é a televisão, né? A televisão tem... Mas não perca o fio da meada, tá? Vamos continuar. Vamos fazer um intervalo bem rápido, vocês esperem aí, e ele vai continuar contando essa história que é muito importante. Segura aí.